os ouvintes, porque esta é a missão de Jesus, não só salvar, mas não afrontar os seus ouvintes com a verdade, mas uma coisa Jesus fazia, Jesus confrontava os seus ouvintes, em todas as mensagens que Jesus entregava, Jesus confrontava todos os seus ouvintes, porque de fato, aquilo que não nos confronta, não nos faz pensar, aquilo que não nos confronta, não pode nos dar a chance de melhorar, de sermos melhor do que já somos, quando se há um confronto, a gente pensa e para, o que é que eu estou fazendo? O que é que eu estou realizando? Será que Deus de fato está se agradando de mim? Então, o confronto é aquele estado que está na nossa mente e faz a gente pensar e observar a vida cristã que estamos levando diante de Deus. Então, Jesus pregou durante três anos e meio e confrontou os seus ouvintes, e eles saíam pensando, eles ficavam questionando, seja por mal ou por bem, mas a palavra que Jesus pregava fazia com que seus ouvintes pregavam. pensamos aí, só, que o que nós temos observado agora, na igreja do século XXI, principalmente no Brasil, aonde eu vivo, hoje, no Brasil, mais se entretém as pessoas do que as confrontam. Vou repetir, infelizmente, eu já tenho rodado praticamente aquela nação inteira pregando, e eu tenho observado nos públicos, aonde eu tenho passado, que estão procurando entreter as pessoas, ao invés de confrontá-las. Parece que a igreja se tornou um culto de entretenimento. As pessoas parecem que são levadas a participarem de um culto, aonde o entretenimento é muito melhor do que o confronto. E quando se entretém demais, pode haver lágrimas, mas não se há mudança. Pode haver até um certo remorso, mas não um verdadeiro arrependimento. Por isso, que às vezes ouvimos mensagens tão bem elaboradas, que choramos, mas não nos faz mudar, porque atinge a nossa área emocional. Jesus, ele trabalhava todas as áreas da vida de um homem. Mas observe, o que mais Jesus fazia? Jesus dava o pão, Jesus dava a cura, mas Jesus focava na salvação dos seus ouvintes. Jesus desejava salvados. Jesus era muito diferente dos fariseus. era como eu disse ontem, ali na vigília do pastor Milton Manada. A palavra fariseu também quer dizer, na etimologia, separado. Os fariseus eram separados. Jesus também era separado. Só que os fariseus, eles se separavam dos pecadores e abraçavam o pecado. Jesus não. Jesus se separava do pecado e abraçava o pecador para salvá-lo. Então, isto era Jesus. Por isso, que a Bíblia vai dizer que ele comia com os pobrecanos e pecadores. Jesus não praticava o que eles praticavam, mas Jesus estava no meio deles para os salvar. Com isso, Jesus fazia milagre. Jesus fazia, dava pão, mas Jesus lhe pregava a palavra verdadeira. Jesus dizia, eu quero salvar todos vocês. Vinde a mim, todos vós que está cansados e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Observe, Jesus quer salvar a todos, mas na hora de lhe dar tudo, convide ser mais apertado, do convite ser mais rígido. Aí Jesus vai dizer assim, o meu primeiro convite, eu quero salvar todos vocês. Vinde a mim, todos. Acredite, se tiver alguém aqui dentro que está afastado, que nunca encontrou Jesus, Jesus também quer te salvar. Agora, uma vez que você é salvo, ele vai te fazer um outro convite, que está em Lucas 9, 23. Não é obrigado, mas Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, ninguém é obrigado, mas se entender que tem que me servir e que vai me obedecer, eu vou te mandar uma mensagem. Se quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz a cada dia e siga-me. Jesus está dizendo que para ser um salvo de verdade, não pode levar uma vida de qualquer jeito. Para ser um salvo de verdade, a sua vontade tem que morrer, para que a vontade de Deus viva em você. Quando alguém na igreja diz assim, olha, eu faço a vontade de Deus, irmãos, você está falando algo muito sério. Quando você diz, eu faço a vontade de Deus, a vontade de Deus abrange pelo menos três aspectos. Lá no Getsemane, quando Jesus está passando aquele momento terrível, Jesus vai dizer, pai, se possível for, passa de mim este cálice. Só que Jesus está olhando para a cruz. Naquele momento, Jesus está olhando pensando o que é que ele vai passar na cruz. Ele iria ser crucificado, mas depois Jesus vai olhar para depois do Calvário. Jesus estava entendendo que ele iria morrer, mas ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Jesus estava dizendo, eu vim para esta missão e se eu apenas morro, e se eu não for o Calvário, a missão já será cumprida. O Júnior não será salvo, o Edilson não será salvo, a igreja em Londres não será salvo, os Brasileiros não serão salvos, os ingresos não serão salvos. Então Jesus olhou para depois da cruz, e Jesus vai dizer naquele momento, pai, não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. A vontade de Deus nos faz sorrir, porque quem faz a vontade de Deus é alegre também. A vontade de Deus nos faz chorar, porque segundo diz a Bíblia, a Bíblia diz que Ana não nasceu mistério, foi Deus que a cerrou a sua madre. Então a Bíblia vai dizer que Ana chorava, a Bíblia vai dizer que Ana não comia, a Bíblia vai dizer que Ana era humilhada. Aí você observa, quem causou a humilhação? An, quem causou a humilhação? Penina. Quem fazia Penina chorar? Quem fazia Ana chorar? Penina. Quem humilhava Ana? Penina. Mas quem é que cerrou a madre de Ana? Deus. Então aquela humilhação não foi pela vontade de Satanás, não foi pela vontade do homem, foi Deus que cerrou a madre de Ana e diz, quem está no controle da tua humilhação sou eu. Quem está no controle da tua tristeza sou eu. Quem está no controle de tudo que você está passando sou eu. Então a vontade de Deus faz a gente se alegrar, faz a gente chorar e a vontade de Deus para terminar, quando Jesus disse que seja feita a tua vontade e não a minha. Aí Deus vai pra dar-nos ao céu nas entrelinhas e vai dizer a minha vontade é que tu morra pelos homens dessa terra. E Jesus foi ao Calvário para morrer pela humanidade. Então a vontade de Deus, ela nos alegra. A vontade de Deus, ela pode nos entristecer e a vontade de Deus pode nos matar. Esse é o evangelho bíblico. Esse é o evangelho genuíno que Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Jesus está dizendo aqui no capítulo 13 do evangelho de João de Lucas, versículo 22, que o evangelho, a salvação é algo real. A salvação embora seja pra todos, mas uma vez que eu abraço ela, eu vou ter que lutar pela minha salvação. Jesus disse, o reino dos céus não é bebida e nem comida, mas é gozo, é paz e alegria do Espírito Santo. Glória. Isto é a salvação, irmãos. Sabe por quê? O reino dos céus não é comida e nem bebida? Porque Jesus não foi ao Calvário para me dar a casa do plexo. Jesus não foi ao Calvário para que a gente ande de limousine. Jesus não foi ao Calvário para que eu coma apenas o melhor dessa terra. Jesus não foi ao Calvário para que eu ande de PMW. Jesus foi ao Calvário para me dar direito ao livro da vida, para me lavar e relir meu sangue do poder. Para que eu e você tenha direito à entrada na cidade pelas portas. Foi pra isso que Jesus morreu. Agora a salvação é real do reino de Rio. Jesus se possessions o que segundo. Meu Deus, sant . Ele não foi ao Calvário para Migandres, porque Deus me faz ouvir isso porque eu já fui doze vezes na África, já tive 12 vezes na África pregando, e um dia eu parei para perguntar, eu fiquei questionando isso, eu falei, meu Deus, é mais fácil eu pregar para os africanos do que para os europeus, e até mesmo para os brasileiros que vivem aqui, é muito mais fácil, porque eu não estou dizendo que a África tem 54 países, nem todo o país africano tem problema de fome, Angola mesmo é um país rico, a África no Sul é lindo, é lindo demais, em Angola mesmo não tem carro que nem aqui na Inglaterra possui, eu já vi vários carros que nem aqui na Inglaterra tem, em Hilux na Inglaterra, é como se fosse Fusca no Brasil, um monte de gente está lá na Angola, um monte de gente tem, é normal, só que quando você vai para um país pobre da África, é muito mais fácil você pregar para eles, porque eles estão necessitados, e quando você fala que Deus pode ajudar a mudar a vida deles, eles abraçam a palavra, agora imagina aqui que tem tudo, imagina aqui que tem tudo para a gente é o nosso desporto, eu já estive observando aqui, aqui para você viver, para você comer, para você vestir, é fácil demais, embora morar de uma mulher paga-se muito caro, mas para você comer, vestir, o governo te dá toda assistência, para os seus filhos, agora imagina você olhar para Deus dentro de uma situação dessa, aqui você tem mais probabilidade de ir para o inferno do que um africano, porque aqui você pode ter tudo se esquecer de Deus, isso aqui quando eu li o que eu vou falar para você agora, isso aqui me chocou, isso aqui me fez parar, quando eu li isso aqui, olha só a Bíblia aí, o Salmo 116, abre aí, Salmo 116, Salmo 116, Salmo 116, quando eu li isso aqui, minha perna tremeu, porque esse é o retrato que está acontecendo com nós, esse é o verdadeiro retrato, não estou generalizando, mas esse é o retrato da igreja brasileira, olha isso aqui, Salmo 116, verso 15, concedeu-lhes o que pediram, mas fez definhar-lhes a alma, sabe o que é isso aqui? Secar-lhes a alma, sabe de quem o salmista está dizendo? De Israel, a nação do deserto, me mostra na Bíblia, qual é o livro da Bíblia, se não excedor, em que Deus Pai, mas demonstrou o seu poder, tem outro livro? Não existe, em nenhum outro livro da Bíblia, Deus abre mal, em nenhum outro livro da Bíblia, muros, eu nunca vi, muro de água, já vi muro de concreto, muro de tijolo, mas muro de água, é a primeira vez, eu nunca vi as cordonizas saírem do alto mato, e passarem a um metro de distância dos judeus, e eles faziam-lhe assim, com a mão assim, e o alimento cair, para eles comerem, uma água que descia do céu, servia para eles, era Deus profundo, em nenhum momento, das nações de Israel, viu tanto milagre, como no livro do êxito, porém, quanto mais milagre eles tiam, mais a sua alma adevinhava, sabe o que é isso? Eles estavam poderosos aqui, porque todo milagre, que eles pediam a Deus, era para aqui, eu estou com fome, eu quero comer, eu não posso morrer aqui, Deus disse, vocês estão com fome, eu vou dar tanta carne para vocês, vocês vão comer tanto, que vai sair pelo nariz de vocês, olha para cá, eles estavam tão abastados aqui, tão secos, vê se esse não é o nosso retrato, é verdade, a nossa igreja, a igreja brasileira, não, nunca deve dando o poder, que existiu como tem hoje, agora vai no Brasil, ver se algumas igrejas poderosas, como é, se pode ter um profeta, subindo no altar, se pode ter alguém, com um dom de profecia, eu conheço uma igreja no Brasil, que o segurança fica na porta, do altar, na subida do altar, sabe para quê? que se o camarada subir aí, para profetizar, ele já fica daqui, se falar com o outro presidente, a segurança já vai para ele, agora engraçado, não deixe um profeta subir, para falar a verdade, mas deixa um precador, que está com a luteira, subir para pregar, deixa uma cantora, que já trocou de marido, há 30 vezes, para subir no altar, para pregar, deixa um homossexual, cantar no altar, é assim que estão as coisas, irmãos, a nossa igreja brasileira, a igreja de hoje, tem muita coisa aqui, tem tudo, tem carro, tem casa, mas a maioria, está abastando, pelo lado de dentro, está abastando, pelo lado de fora, e está seco, pelo lado de dentro, mas aqui hoje, Deus tem uma proposta, para nós, se a gente tiver vazio aqui, mas pelo menos, vamos ter cheio, da presença, do Espírito Santo aqui, glória, dá para você levantar a mão, e adorar Jesus, e a nossa anel, o Senhor não, diz algo para alguém aqui, você não pode sair de lá cheio, e desenhar aqui, porque pelo menos, talvez quando você não tinha nada lá, você era tão cheio aqui dentro, e agora, que tudo praticamente está à sua disposição, contar para todo mundo o que está conquistando diz para todo mundo o que tem o que está comprando pediram-me tem o que pediram porém lhe segueis a alma